A agência Nações Unidas World Food Program assina nota entendimento IDA, Rádio e Televisão Timor-Leste Empresa Pública, quando vai combater malnutrição e a Timor-Leste. A agência Nações Unidas World Food Program, WRP e a Timor-Leste assina acordo com a operação IDA, Rádio e Televisão Timor-Leste Empresa Pública, onde divulga informação para o público quando vai lutar combater malnutrição e a Timor-Leste. A pesquisa WFP e o território nacional identificam problemas malnutrição que continua a ser um problema de malnutrição e a consumir a variedade. A agência Nações Unidas World Food Program, Rádio e Televisão Timor-Leste Empresa Pública, que é a coordenadora divulga informação para o público quando vai lutar hidrato carbono, proteína, que não se luta e que não se luta e que não se luta e que reduz a malnutrição. Rádio e Televisão Timor-Leste Presidente, Conselho de Administração, Rádio e Televisão Timor-Leste, José Belo Taraleu Hateten, a cooperação RTT e o WRP contribui para combater malnutrição. de Rússia divulgação e informação em Sira. No Né, ele minimiza problema malnutrição e a Timor-Leste. A cooperação indonesa, a RTT, ele foi espaço para o WRP, onde ele fosse programa balão, onde ele recebe conhecimento e tem o público neném, quando ele fosse programa balão, onde ele recebe conhecimento e tem o público neném. E a cooperação indonesa para a RTT, ele foi espaço para o WRP, onde ele fosse a serninha peça, se ele não se preparava. Entretanto, o World Food Programme nos apoia fundo seus equipamentos nesse laptop, máquina e printer, para a RTT. José Araújo, Miguel Faluchay, RTT. Tchau, 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 tchau.